Ei seus lindos, nesse vídeo vou te mostrar como fazer uma skin de cachorro grátis aqui no Roblox Então pessoal, bora lá que eu vou ensinar pra vocês 3 formas da gente tá fazendo essa skin Para de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contos Store, a melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e Game Pass dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Vamos começar com a primeira forma tá, que eu vou tá vindo na opção do Head Na verdade eu vou vim primeiro na opção do Purge e colocar esse Roblox Boy Só por enquanto pra gente tirar os acessórios tá, você não precisa fazer essa parte se você não quiser Começando no Head Body, vou vim na opção de cabeças e vou tá baixando aqui E vamos tá colocando uma cabeça que tem aqui grátis tá, que ela já foi grátis há um tempo Que se chama Dynamic Kimono Shiba Battle Head Essa cabecinha bem aqui Mas calma que até o final do vídeo eu vou ensinar uma outra forma de você tá fazendo uma skin 100% gratuita Que dá pra fazer agora tá bom Vamos agora tá vindo na opção do tronco, que é essa opção bem aqui E vamos estar procurando por uma barriguinha tá, que você vai ver Se eu não me engano é essa bem aqui ó, Dynamic Kimono Shiba Battle Tá, esse daqui Agora vamos para os bracinhos Para os bracinhos a gente vai colocar o mesmo estilo que é essa daqui Olha, toda vez que tá escrito esse Dynamic Kimono a gente vai tá equipando E vamos fazer agora as mesmas coisas para os outros bracinhos Então eu vou tá colocando esse Aqui no Left Leg a gente vai tá usando o próximo que é esse daqui E no Right Leg a gente vai tá usando o próximo que é esse aqui E essa daqui é a forma número 1 da gente tá fazendo essa skin Olhem só que bonitinha que ela fica galera Eu gosto muito dessa skin Agora a gente vai tá indo pra próxima skin, tá bom Que vai ser aqui na parte do Purge Eu vou tá vindo em Roblox Boy primeiramente Pra deixar, né, ver ela de novo E se você tiver skin de Capivara Você pode tá equipando, tá bom Então equipe essa skin bem aqui Essa daqui é o que vai parecer o cachorrinho mesmo, né Como se fosse um pet Só que eu vou mudar essa cabeça Porque essa cabeça é de Capivara Não tem nada a ver, né Então eu vou vir em Red Body E eu vou tá mostrando duas cabeças Que a gente pode pôr nessa skin A primeira cabeça Eu vou tá desequipando aqui, né Da Capivara É tá usando uma outra cabecinha Que se chama Red Red Se você tiver essa cabeça aqui Você equipa ela Só que a gente precisa tá mudando essa cor Então você vai vir na opção da skin E você vai colocar no Advanced E vai só tá aí colocando a opção da cabeça E a gente vai tentar encontrar aqui Uma cor que fique mais equivalente Ao corpinho dela Então acho que mais ou menos Essa tonalidadezinha aqui, ó Acho que é mais clara, né Mais ou menos aqui, ó Entre esse rosa aqui, ó Mais ou menos aqui Já fica legal Só que óbvio que ainda não tá proporcional Então a gente vai vir aqui na opção do Build E vamos tá diminuindo o Body Type Tá lá embaixo E vamos também tá diminuindo aqui, ó No Body Size E deixar ele mais magrinho Pra ficar menor Se você quiser Você até pode mudar o tamanho da cabeça Mas eu acho que não é legal, tá Tem que deixar ela menorzinha mesmo E assim a gente consegue tá fazendo O nosso segunda skin de cachorro Gente, essa daqui é a minha favorita Só que, pessoal A gente vai tá fazendo agora Uma nova skin Que você consegue fazer grátis Caso você não tenha nenhuma dessas skins, tá Então eu vou voltar de novo Na parte dos personagens em Porsche E vou tá colocando Roblox Boy primeiramente Colocar aqui pra tá mudando, tá bom Agora, pessoal Eu vou tá vindo na parte das roupas E aqui a gente vai vir no Classic T-Shirt Eu já fiz, tá, pessoal Essa blusa bem aqui Que ela é uma mancha no corpo Mas se por acaso você não tem Eu vou tá disponibilizando essa imagem pra vocês Lá no meu Discord Então você entra lá no meu grupo do Discord Pra tá pegando esse círculo aqui Mas se caso você não consiga entrar Eu vou ensinar como que a gente pode fazer É muito simples No seu navegador Você vai pesquisar pelo site do Canva, tá bom? Pessoal, se você tiver pelo celular Você pode tá pegando o aplicativo do Canva, tá bom? Então tem um aplicativo para o seu celular A gente vai colocar em criar um designer Bem aqui em cima E aqui, pessoal Você vai colocar a opção De tá colocando um quadrado branco Ou na logo, tá? Eu vou usar o da logo E agora é bem tranquilo A gente vai vir na opção de elementos E a gente vai tá colocando aqui, olha Nessa parte de formas, tá? E aí você já vai ver o círculo bem aqui É só você clicar nesse círculo E a gente vai fazer ele aqui, ó Primeiramente direcionar ele do tamanho ideal Tem que ser um pouquinho menor do que isso aqui, ó Aí depende de como você quer Geralmente as barriguinhas são mais achatadinhas Igual eu fiz aqui E a cor, pessoal? Pode ser qualquer cor Pode ser preto Pode ser branco Aí depende da cor que você quiser Eu vou deixar pra um castanho, tá? Um castanho um pouco mais claro Então, ó A gente põe entre o laranja e o vermelho Mais ou menos aqui, ó E aí você vai diminuir mais ou menos aqui, ó Eu vou deixar com essa tonalidade aqui mais clarinha, tá bom? E agora a gente vai estar salvando essa imagem aqui Na opção de compartilhar E na opção de baixar Pesquisar pelo aplicativo que chama BG Remove Então é esse o primeiro aplicativo Tudo que a gente vai fazer é clicar em faça um upload E escolher a imagem que a gente acabou de fazer do círculo Você vai esperar ela estar carregando Pra ela tirar o fundo branco, tá bom? E aí é só você colocar na opção de download bem aqui Voltando aqui pro seu navegador Você agora vai pesquisar pelo site do Roblox, tá bom? E vai estar entrando no primeiro link Bom, pessoal, já tô aqui no meu site do Roblox E se você tiver pelo celular É só clicar nos três tracinhos e mudar pra versão do desktop Agora eu vou colocar na parte de criação Que é essa terceira opção bem aqui Vou clicar em criações Essa opção segunda aqui Vou na opção de avatar e itens E vamos estar colocando nas clássicas Que é a última opção E tem que ser a clássica t-shirt, tá bom? Se não tiver, você muda aqui de novo E vou clicar em fazer o upload Agora você coloca aqui o círculo que a gente acabou de baixar E aí você pode pôr o nome que você quiser Pronto, eu vou deixar assim A descrição você pode mudar se quiser E depois coloca em upload bem aqui embaixo E pronto, a sua camiseta vai carregar bem aqui Agora voltando pro nosso Roblox, né? Na parte das clássicas t-shirts Você já vai ver que a sua camiseta vai estar já feita, tá? Você pode usar essa ou essa Eu vou estar usando a mais clara que a gente acabou de fazer Mas pode ser um pouquinho mais escura que não faz diferença Colocando ela Agora a gente vai começar a modificar o nosso personagem A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal É vir na opção do head body Bem aqui E vou estar mudando essa skin Eu vou vir aqui, pessoal Fazer uma skin mais feminina Mas se por acaso você quiser fazer a versão masculina É só você deixar ela toda quadrada Pra deixar ela quadrada É só estar tirando aqui a parte da barriguinha, tá? É só você desselecionar Mas eu vou fazer os dois corpinhos pra vocês verem, tá? Eu vou começar pela woman torso, tá? Que seria a da baconzinha, tá? Feminina, no caso Vai ficar mais ou menos assim E agora vamos para os braços Os braços você pode deixar eles quadrados Se você quiser Opa, tirei a perna sem querer É só desselecionar Mas se você quiser deixar o braço da menina mesmo, né? Da baconzinha Você também pode No caso é esse braço bem aqui E esse outro braço bem aqui Então você decide o que você quer E para as pernas, pessoal Vou vir aqui em left leg Eu vou estar desequipando É só desselecionar bem aqui E desselecionar bem aqui Pronto, pessoal Já mudamos E vou deixar o corpinho dela assim Agora a gente vai voltar aqui na parte das skins E a gente vai vir no advanced, tá? Se eu tiver started Você coloca em advanced E a gente vai tentar encontrar uma tonalidade de pele Um pouquinho mais escura Do que a tonalidade que está aqui E aí você escolhe ali a cor do seu cachorro Se você quiser também deixar ali branco, você pode Ou todo preto, você também pode Mas eu acho que o marronzinho vai ficar mais legal Vamos estar deixando mais essa cor bem aqui E eu vou estar deixando com essa tonalidade mais ou menos E agora a barriguinha fica com outra tonalidade Como vocês podem ver Então eu vou vir na opção do torso E vamos tentar encontrar aqui uma tonalidade que caiba Assim não ficou muito legal Ou até mesmo... Ó, essa aqui combinou mais, ó E aí você vai tentando regular até uma hora que ela desbuga, ó Prontinho Nem ficou tão diferente da tonalidade Agora, pessoal, ela já está mais ou menos com o corpinho de cachorro Só que ainda faltam alguns detalhes O primeiro seria a orelhinha, né? Cachorro sem orelhinha não dá, né, pessoal? Então a gente vai estar vindo na opção dos acessórios E aqui na parte da cabeça Eu vou estar descendo aqui E vou estar usando um item de cabeça Que fica bem legal Mas se por acaso você tiver outra orelhinha de cachorro Você usa Eu vou estar usando essa orelhinha bem aqui Bom, pessoal, vai ficar mais ou menos assim Só que está parecendo ainda uma tiara Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir na opção de head body de novo E vamos vir na opção de cabeças clássicas, tá? Que é essa opção aqui E eu vou estar escolhendo, se eu não me engano Ou essa trim Ou essa daqui Que chama classic fêmea Eu acho que de graça Essa trim é a que fica melhor, tá bom? Olhem só como ficou Já fica mais escondidinha E se por acaso você não sabe como pegar essas cabeças Só vem na opção do marketplace Na opção de cabeças E aqui, pessoal, você pode estar só pesquisando pela trim, tá? Pesquisa assim, ó Trim, olhem só É essa cabeça bem aqui Ainda no seu marketplace A gente vai clicar de novo aqui nos três tracinhos E vamos pesquisar pelo silly face Com dois L's, tá bom? Do jeitinho que eu escrevi bem aqui E vai vir na opção de heads Essa opção bem aqui E aqui já vai aparecer pra você estar comprando essa face E aí você vai colocar aqui, ó Silly face, tá bom? E pra finalizar Se você quiser Deixar ela com carinha de humano Ou algo do tipo Você pode estar colocando até mesmo um cabelinho, tá? Então, pessoal Esse é o cachorro na versão feminina Super fofo E esse é ele na versão masculina Eu gostei muito, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau